Você já presenciou, assim, algum barraco em viagem? Tipo aquele que saiu, nada. Que foi um meme, na verdade, mas disso que aconteceu de fato. Da mulher que tava com um gato lá, dizendo que era o animal de apoio dela. Que não deixaram embarcar e que empurraram ela? Não, esse não. Ela tava no voo, ela tava no banco, dando de mamar pra um gato. Ela falou que era o bebê dela. É o animal de apoio que eles chamam, né? Pessoas que tem alguma coisa psicológica, assim, e tal. Gente, eu já vi muita coisa no avião. Eu já vi pessoas surtando que não deixaram. Por exemplo, uma coisa muito comum é a pessoa vai embarcar com uma mala de mão e a mala de mão não cabe. Aí a moça fala assim, a senhora vai ter que despachar. Aí a pessoa surta. Já aconteceu da pessoa surtar e a Polícia Federal entrar e te empensoa. Real. Assim, da pessoa falar assim, eu não vou despachar minha mala, então eu vou chamar a polícia. Então chama a polícia. Tipo, achando que a galera tá de brincadeira, sabe? A minha amiga, o avião tem que sair. Vai sair com ou sem você? Tu quer? Tu aceita. Tu não quer? Então a polícia vem, tira você e a sua mala e depois você luta. O que mais? Gente que vai sentar na executiva e acha que ninguém vai ver. E que tá tudo bem. E que daí chega lá e briga. Não, mas tá vazia e não sei o quê. Eu já vi tanto isso bater boca que era moça. Era uma senhora, mas o senhor tá na econômica. O senhor tem que ter econômica. Aí, não, mas eu quero ficar aqui, que não sei o quê. Não, eu vou pedir passageiro. Aí, a pessoa volta. O que mais que eu já vi? Já vi passageiro que bebeu demais. E perdeu a linha. Já aconteceu também. Passeiro fica very crazy. E brigar com o aeromoça, que eu não queria dar mais bebida pra ele. Porque assim, muitas comissárias também, elas têm um treinamento, né? Sabia que no avião eles têm até algema, né? Pra algemar você. Tem machado, tem algema. Machado! Tem tudo. Carai! Que negócio de choque? Será que tem? Não, gente. Choque eu não sei. Mas os comissários, eles são treinados pra fazer contenção de passageiro perigoso. Desde um atentado, até um passageiro, tipo assim, alcoolizado que possa machucar alguém. Ou que possa, tipo assim, tentar alguma coisa com alguém, sabe? Em qualquer sentido. Então eles são muito preparados. Então pode acontecer de alguém, tipo, pegar e fazer contenção de passageiro e tal. Já vi muito passageiro bater boca com o comissário por causa disso. Tipo, vai beber, vai deitar, não sei o que, dá vexame. Já vi gente brigando porque tava um chutando a poltrona do outro. Socorro! Já vi de a pessoa virar pra trás e sair na mão, assim. Já vi também. Tem umas coisas até que eu me arrependo de ter filmado. Tem um leve medo de ter apanhado. Eu fico pensando, se eu tivesse filmado, talvez eu teria apanhado, mas eu devia ter filmado. Vai que, né? Tem uns takes bons, né, minha? Tem umas coisas boas. Barracos em viagens. Tem um perfil que eu adoro, que é o passenger shaming, já que eu vou falar. Ah, não. Que ele mostra vergonha dos passageiros. Ai, pé. Eu não aguento pé em cima de mim. Às vezes você tá aqui de boa na poltrona, de repente chega um dedão. Sabe? Você tá de boa, chega um pé descalço aqui. Um dedão, dois dedão. Aí você fala assim, moço, pelo amor de Deus, que é o espaço do meu braço. Se o seu pé você coloca embaixo da poltrona. Ah, e tem gente que não tem noção de espaço nenhuma, né? E fila, quando a pessoa tá quase colada em você, atrás. O que eu tenho pavor é quando o avião está pousando e a pessoa já tá levantando. Famoso pila-pula pirata, né? Parece que a pessoa chegou, depois o avião tocou no solo, a pessoa levanta. O avião nem parou de taxiar, a porta nem abriu, mas a pessoa já tá lá com a mala. Isso que eles avisam, né? Aguarde até o... A liberação do cinto, né? Tipo, que o cinto se apague, que a porta abra pra que a gente libere a saída. E a pessoa tá lá. Ai, eu vou morrer aqui dentro, deixa eu sair. Ai, é desesperador, gente. Você já passou por algum perrengue, assim, de voo? Não, assim... Felizmente, não. Ela teve estresse, assim, de gente na fila, que, tipo, tava atrasando pro embarque. E até recentemente, a última vez que eu voltei lá, não chegou a ser um perrengue, mas, tipo, tinha um voo que era pra Guarulhos, e aí eles estavam... A gente que ia pra Congonhas, tava numa fila quilométrica, e eles estavam dando prioridade pra quem ia pra Guarulhos, porque tinha conexão e não sei o que, não sei o que. E a gente ali na fila, ó. E aí, o moço, tipo, a fila tava dobrando, a gente descobriu que tava no mesmo voo, e, tipo, ah, mas o embarque é daqui a tantos minutos e não tá nervosa, porque eu disse, não, eu tenho certeza que a gente vai embarcar, né? Tipo, assim, pode até atrasar o voo, mas eu estou certa que a gente vai embarcar. Ai, não, mas como assim? Não sei o que, o cara já tava quase querendo, assim, criar uma confusão. Por quê? Mas aí a gente começou a conversar ali, relaxou e tal, mas o cara já, tipo assim, não ia adiantar eu ficar nervosa, ou ia dizer, tá, e aí, vamos agilizar, eu quero despachar minhas malas, tipo assim. Exato, não ia adiantar nada. Eles não iam embora com o avião e deixar, tinha uma galera ali, todo mundo pra trás, entendeu? Exato, e tem gente que enlouquece, né? É, tem um povo que já vai ficando meio nervoso, assim, e tal. Que dá show, não sei o quê. O que é desnecessário, porque, tipo, a pessoa tá lá pra resolver o pepino, né? Tipo, a pessoa de solo que tá lá pra ajudar, o comissário que tá no avião e quer realmente que corra tudo bem e tal. E principalmente os comissários, né, eles são responsáveis muito mais pela segurança do voo do que por servir as pessoas. Muita gente tem essa ideia de que comissário, tipo assim, Ai, que bom, tem comissário pra me dar comidinha. Na verdade, isso aí é, tipo, a última coisa que ele vai fazer. Se fosse um garçom, né? Exato. A última preocupação, assim... Assim, ele quer que você tenha um bom voo, mas a principal preocupação dele é com a sua segurança. Então, tipo, se você tá com uma mala e o negócio não fecha, ele não vai deixar o avião decolar com o bagageiro aberto, sabe? Tipo, são coisas meio óbvias. E eu vejo gente brigando por coisas óbvias, que me irritam. Eu vejo, assim, às vezes, passageiro, que o avião vai pousar, aí vem o comissário e fala assim, Senhor, poltrona na posição vertical. Ao invés da pessoa simplesmente voltar, né, que de fato é realmente... É isso aqui que você vai fazer, não vai mudar quase nada. Aí a pessoa fala assim, mas qual é a diferença que vai fazer? Aí começa a bater boca com o comissário. Aí o comissário, Senhor, é o protocolo, só tô cumprindo o que tem que ser cumprido. Ele, não, porque aí vai... Se o avião cair, vai salvar todo mundo. Se a poltrona estiver na vertical, não sei o quê. Porque, tipo, tem uma galera que começa a causar por umas coisas tão desnecessárias, sabe? Que fala assim, ah, gente, se a pessoa fossem mais inteligentes, tolerantes, a vida seria mais ágil, mais rápida, e todo mundo ganharia, sabe? Tipo, seria tudo mais tranquilo. É, olha, é complicado, é complicado. Teve um voo que eu fiquei assim, só que, tipo assim, teve vontade de dizer, ai, gente, deixa. Porque é assim, também, quando você tá com uma criança que é maior de dois anos e ela tem que estar sentada no banco, aí você tem que sentar ela no banco e botar lá o cinto, né? Mas pra uma criança, tipo, de três anos, isso é um pouco complicado dela entender. Aí, tipo, tinha um casal, assim, que a filhinha tava no colo da mulher, e aí chegou perto da hora do... Decolagem? Da decolagem. E ela falou assim, ah, a senhora tem que colocá-la no banco, não sei o quê, e lá, lá, lá. Aí, só que isso... Porque não deixaram pra avisar pertinho da gente decolar mesmo, porque avisaram bem antes. E aí ela botou a criança... Ah, e a criança fica impaciente, tadinha. Colo, 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 não sei o quê. E a criança chorando desesperada. Olha, ficou, não sei quantas crianças chorando desesperada. Ah, mas isso é triste. Ai, o que que tem viajar no colo? Tipo assim, será que vai fazer tanta diferença? Quase que eu falei assim, ai, moça, deixa a criança ir no colo da mãe dela, só que é o colo. Ai, mas eu também... Vai fazer tanta diferença, assim. Eu, às vezes, penso também... E ela ficou... E chorava, e chorava, e chorava. E eu penso que ia fazer bem pra todo mundo, pra criança, pra mãe, pra todos os passageiros. Exatamente, porque todo mundo ao redor tava bem estressado já, porque é bem estressante ter uma criança berrando, assim, desesperada. Mas acho que é pra todo mundo, tudo pra mãe, pros passageiros. Sim, é pra todo mundo. Não é gostoso pra ninguém, sabe? Avisem, então, que então, pega ela no colo agora, e quando a gente fica bem perto de decolar, mesmo que você coloca a criança ali, ficou minutos a criança se esguelando, chegava até a roca, assim, sabe? Não, às vezes também, realmente, tipo, você vai pegar, sei lá, uma ponte aérea de 50 minutos, você acabou de deitar o banco, ainda falta meia hora pra avião chegar, a pessoa já fala, banco na posição vertical. Fala assim, calma, moça, dá uma segurada aí. Nem começou a aula. Ainda tamo aqui a 30, 40 mil pés, pelo amor de Deus, segura aí.